E hoje tem turno no apartamento dela, Beyoncé! Mas pra você entender, você vai ter que ficar até o final, porque a dona desse apartamento não é a dona desse apartamento. O quê? A dona desse apartamento, com certeza, é a Beyoncé, mas você só vai entender se você ficar por aqui. Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, muito prazer! Eu sou a Gabi Garcia, já se inscreve se você ainda não for inscrito, deixa seu like, que é muito importante, e um comentário, porque eu amo ler os comentários de vocês. Hoje tem Gabi na sua casa. A Gabi na sua casa de hoje tá assim, ó, babado! A gente tá tudo no clima de dança, porque, sim, o apartamento é todo inspirado em ninguém mais, ninguém menos do que ela, a rainha Beyoncé. Mas pra gente saber todos os detalhes, eu vou chamar a dona desse apartamento. Será que ela é realmente a dona desse apartamento? Vamos descobrir agora! Vem pra cá! Maravilhosa! Ah, já tá bom. Oi, gente. Que apartamento é esse, gente? Você gostou? Maravilhosa! Não, na hora que a Larissa me mandou as fotos, eu falei assim, a gente precisa gravar pra ontem nesse apartamento. Que babado! Calma, como que foi essa inspiração e esse amor todo? A minha paixão, ela tem desde... Eu era bem novinha, assim, tipo, na adolescência, e cada vez que eu vejo mais eu amo, mais eu amo, e me represento, assim, tudo. Você já fez show e tudo mais? Vários, vários. O último foi a hora em maio, em Londres. Você vai? Todos! Você, tipo, compra, embate e vai? Dentro do rim, boleto, tudo. Caralho! Não morro. Não é um show, é um sonho pra mim. É um sonho. Você fica enlouquecida, tipo, chorando? Desesperada. Infarto, o coração volta, morre, volta, volta, morre, volta. Tá assado. Bom, e aqui é um pouquinho do que você guardou, são pôsteres que você conta o que essa parede aqui representa, tá? Não, elas são fotos, eu amo, e é isso fazer um muralzão mesmo de foto dela. As suas fotos favoritas, digamos assim? Sim, aí eu padamizei só na moldura, e foi nas fotos que eu mais amo. Tipo, esse é o show, o maior show dela. Aí tem as tornezes, o clipe. Esse não foi do... Coachella, em 2018. Ah, você sabe tudo, né? Esse foi o primeiro que eu fui, em 2013. Não, não sei, eu tô prometendo. Algum desses aqui foi em algum show que você foi? Esse é o primeiro que eu fui. Esse eu fui, esse eu fui, Wonder 1, 2, e foi em Manchester, no Reino Unido. E tem mais ali, pra te mostrar. Bom, vocês ficam por aqui, porque cada vez que a gente andar um pouquinho, tem mais coisas legais. Mas calma, não vamos falar só dela, né? Vamos falar do apartamento? Quantos mais os quadrados tem aqui? 36. 36. Teve ajuda de arquiteto? Tenho. Laúcio Gonçalves. Ele já apareceu no canal. Conheci ele no seu canal. Mentira. Você demora tonadinha no meu canal? Toda. Deixa eu me achar só um pouquinho. Ai, adoro. Quando eu assinei o contrato, eu comecei a pesquisar sobre decoração. E o seu vídeo foi o primeiro e me apareceu. Ai, adoro. E aí eu comecei a ver todos. Eu conheci o Laúcio lá. Ai, que maravilhoso. Aí entrei em contato com ele. E aí foi. Ele fez o projeto, tudo mexido. Maravilhoso. Bom, vamos começar o tour oficial? Vamos. Vamos começar falando do tapete antes de qualquer coisa, tá? Você mandou fazer? Não, eu achei na internet. Eu e a minha. Servimos ao senhor? Não. Servimos a Beyoncé. Maravilhoso, gente. Incrível. Amei. E tem uma fechadura eletrônica também. Tem. Que é da Elsys Maravilhosa. Você gosta? Adoro. É? Ela tem digital, tem ódio e tem chave também. Onde é a chave? É aqui embaixo. Hum, então você acaba a pita com qualquer coisa. Vem duas chaves, é. Você pode não ficar na rua. Que maravilhoso. Bom, aqui sem linha normal. O dedo. Dá pra abrir a distância? Não, acho que não. Pelo celular? Não sei. Tem um ativo, mas eu não baixei. Baixa, então, que eu vou te contar agora. Porque eu sei, porque eu sou a louca da Elsys. Você consegue abrir a sua porta à distância. Então, por exemplo, assim. Vai vir alguém limpar a sua casa. Você tá fora. Ricardo, tá fora. Alguém vai limpar a sua casa, você consegue abrir pelo aplicativo. Ah, é? Ou você faz uma senha temporária, por exemplo, pra essa pessoa. Essa pessoa entra com essa senha temporária. Ah, isso eu vi. Dá pra mudar mesmo depois. E aí ela entra... Não, você pode comprar. E dá pra anselar, tipo, teve algum problema, você pode já barrar. É, tipo, ah, entrava alguém aqui com essa senha. E aí não vai entrar mais. É, eu vi isso mesmo. Maravilhoso. Baixa o aplicativo. Você vai ver, vai fazer a diferença na sua vida. Bom, mas vamos entrar aqui. Assim que você entra no apartamento aqui, você já... Já tinha essa parede? Era uma parede... Não, tinha uma parede drywall. Tá. E aí a gente derrubou pra conseguir mais espaço lá dentro do ato, né? Aham. E aí ele fez esse painel, um espelho. Que ficou tipo um corredorzinho aqui, né? Bom, então vamos entrar pelo corredor agora e conhecer essa parte da casa. Vamos, tá? Vamos. Cozinha. A cozinha já era aqui mesmo? Era, a gente manteve. No projeto se manteve. Aham. Já tinha bancada ou não? Tinha uma outra, mas a gente não usou não. E aí, que bancada é essa? Você sabe o nome? Ela é porcelanato ouro bianco, da Porto Belo. Bonito, hein? E o cara, eu vou falar, o cara que fez também é bom, porque eu não sei se você sabe, mas bancada de porcelanato é difícil, viu? Não, o acabamento tá muito bom. Não, geralmente é ruim. Eu sei dela, os rajados dela, do mármore, ele é meio amareladinho, sabe? Parece um dourado. Lindíssimo. Eu gosto bem de dourado. Ficou incrível, ficou incrível aqui, ficou bem legal. E aqui você fez também a cozinha junto com a lavanderia, né? É. Esse espaço aqui poderia ser a lavadora de louça, mas aí eu optei pela lavadora de louça. Apesar que tem no condomínio, né? Tem, tem lá embaixo a lavanderia, mas é melhor que dentro, né? É mais confortável, é mais rápido. Sou suspeita. Você tem cookie top de do sol, você cozinha? Um pouquinho. Um pouquinho, vai. Não é muito. Só um pouquinho. Mas ele é ótimo, eu sou bastante dele. Ele só acende se você pôr a panela em cima, e aí se você tirar e não botar, aí ele trava sozinho, tipo, trava de segura nessa paredeia, não sei o que eu acho. É bem legal, eu gostei dele. Maravilhoso. E aqui você tem o depurador. Ele é aquele que... Ah, esse é ótimo. Bem fininho. Posso abrir? Pra ver como ele é por dentro? Vamos abrir. Ai, que legal. Nossa, ainda você consegue colocar panela aí dentro. É, tem umas panelinhas lá pra dizer que... Cara, muito legal. É, só pra dar uma disfarçada, né? Tá, aí, beleza. Até então, tudo normal. Uma casa normal, né? Aham. Aí quando você vira aqui pro lado de cá, você fala, opa, peraí. Tem o meu santuário. Pendo vela, faço pedido, faço falta de proteção, todo dia eu oro. Meu santuário, sério. Gente. Não ri. Tem, tem sim. Cadê? Faz brilhar. É. Nossa, ela tem que brilhar. Quando ele fez o projeto, eu pedi um antinho especial pra expor a minha coleção. Eu gosto de deixar a amostra mesmo, sabe? E aí ele fez, ele projetou essa parte de vidro e botou luz de LED lá dentro pra ficar bem... Cara, tem uma Barbie da Beyoncé, é isso? Tem uma Barbie, essa aí é de 2005. Caraca. É uma fortuna. Usada ainda. Mas original, da Mattel. Eu tô passada. Calma, isso aqui é tudo perfume dela, tudo coisa aqui é dela, é isso? Os perfumes estão todos aqui. Esses também são iguais, mas eles são... Não pode, não pode pôr a mão. Pôr a mão, vem um raio, leio, assim, ó. Porta sua mão, você sai desse paro daqui. Mas você nunca ficou com vontade de dar um negocinho assim? Amiga, esses aí eu abri e cheirei pra ver, assim, já dei umas usadinhas. Ele é o mesmo desse, né? Homem é menor. Ah, tá. Mas esse aqui não pode, amor. Nem pensar. Não, não pode. Mas o cheiro é bom? É bom, eu vou te dar pra você. Ah, eu não. Posso? É isso aí, ó. Eu queria falar, mas eu tava com medo, né? Esse é o clássico, foi o primeiro. Cuidado em empurrar, eu. Vai ter lontado. Não! Dói. Muito no meu braço, posso picar? Pois é, ó, é. Nossa, eu tô chique, hein? Então passa em mim. Nossa. Esse é o hit, é bom, né? Nossa. Bom. Bom, surreal. E aí tem creme, tem tudo. Tem, tem tudo. Tem body wash. Mulher. Mas deixa eu te perguntar, como que começou esse amor? Amiga, em 2003, eu tava em Asa, eu voltei da escola e aí eu vi a MTV, ela lançava os clips na Apple. Aham. Aí eu vi ela, mulher de shortinho, em uma reata, em um salto, desfilando assim, ebrando, marchando, como um soldado, ao som de pá, pá. E eu fiquei, amigada, sabe? Foi um enanto, não é mesmo, na mesma hora. Quanto mais eu vejo, até hoje, quanto mais eu vejo, mais eu amo, mais eu admiro. Que só é essa. E aí você, tipo, começou a escutar, a seguir, foi acompanhando? Virou uma obsessão. Tudo o que tiver. Tudo o que você me perguntar dela, eu vou te responder. Mas ele vai em todos os shows impossíveis. Todos você vai? Essa última hora, eu não veio pro Brasil, mas eu fui pra Londres. Tava lá, na verdade, tava lá. Fui em três, na mesma semana. Fui em 2016, a Formation Tour. Em 2013, em São Paulo, a Miss Airtour Show. Todos. Só não fui no Coachella. E fui em 2018. Gente, tô passada. Bom, mas voltando pra casa. Vamos lá. É casa e Beyoncé, vocês têm que lidar, porque é assim, eu tô emocionada com essa casa assim. Vamos falar do seu piso? Vamos. É um porcelanato? É um porcelanato, ele chama Aral Aralaro, da Porto Belo também. Lindíssimo. Ele é fácil de limpar? Fácil de manter? Ah, é? Ah, eu limpo. Você vai pra casa? Ah, às vezes eu limpo. Eu limpei, porque você veio, mas às vezes tá limpinha a loura. Mas é fácil, tipo, um paninho já resolve. Eu passo um inspirador, um pano, um produtinho pra porcelanato e é sempre bom. Você mora sozinha aqui? Moro sozinha, graças a Deus. Ah, é mais fácil pra administrar, né? Ah, fácil pra segurar. Bom, e aqui ficou a sua sala. Foi. Tá. No projeto também já tinha essa ideia de sala aqui mesmo? E a sala, e a sala de jantar, e a disposição era a mesma. Tá, e ficou uma sala grande aqui de espaço, né? Gostei, ficou um espaço bom. Tipo, não tá com a sala, porque é um apartamento menor, mas não tá com a TV grudada, tipo, no sofá. É confortável, né? Mas muito, ficou muito legal. Você conseguiu um espaço bacana e aí fez a mesa de jantar. Sala de jantar, é. Isso aí é um baú? É um baú? É um baú. Ah, vamos abrir pra nós, aquela gente já tá cheia de coisa, ela vai me matar agora. Agora me mata, vai, mostra. Ah, isso aí tá bagunçado, meu Deus. Não, não tá bagunçado. Ah, é coisa de limpeza. É, coisa de limpeza, gente. Ah, e aí é ótimo, que dá pra colocar rodovassoura, balde, etc, e tudo mais. Ah. Ainda tem uma tomadinha ali, pra resolver os problemas. Tem uma dentro também, pra você, sabe, eles robôzinhos e limpa tudo, se deixa ele lá. Ué, eu não tenho, mas eu sei que sabe, é, falei com uma propriedade, você viu, né, parece que eu tenho três em casa, não tem, mas eu sei que é bom. E eu adorei esse detalhe que ele fez aqui, ficou muito legal. É, já pra ver os mantimentos ali, né? Sim, aí fica fácil de pegar e tudo mais, né? E ali na cozinha você colocou filtro também, né, uma torneira que é filtro. É, mas a torneira é torneira e filtro aqui. E é o filtro, e torneira, o mando, ente, frio, e o detergente. Que é prático. Você passa muito tempo em casa? Pô, nossa amiga. É? Tô passando. Mas você viaja bastante também? É, um pouco também, mas a hora eu tô mais de boa. Mais tranquilinha. Você trabalha home ou não? Não. Não, você sai? Sai. Então passa um tempo fora, um tempo aqui, um tempo... Mas curte a casa, curte a vibe. Bastante, fica bastante aí. Ah, então você sente realmente... Você visita, eu tô amando. Eu tô tem pouco tempo, né, tem três meses só. Ah, faz pouco tempo que tá amando aqui. E aí eu tô meio que me... Pedindo raiz, é. Tem alguma coisa que você olhou e falou assim, não, cara, isso aqui ficou muito minha cara. Ah, essa parte é isso. Essa parte. A sapateira também gostei. Tudo, eu acho. A sapateira é babado. Não, eu já tava lá. Ah, você tava lá. Eu não tava. E minha mãe pegou a chave. Só a mãe que acompanhou a obra? Aham. O hobby da mãe, então, que acompanhou. Ah, não. Ou o Glaucio acompanhou toda a obra? Ele tem hip dele, né? A Lini também fez tudo. A gente não teve nenhum problema. Ai, que legal. Minha mãe só vinha, tipo, abrir a porta, a chave, coisa assim. Mas eles fizeram tudo. E você chegou, tava pronto. É outro sonho, né? Eu tava assim, já. Eu só botei a minha mala, só. É o sonho, sabia? Isso aí é o sonho da vida. Prêmio, máquina, geladeira e ia experimentar, olhar do meu osso, né? Mas o resto, tudo tinha. A marcenaria, tudo tava pronto. Que delícia. Tava praticamente imobiliado. Na hora que você entrou, você falou que tudo. E assim, como eu já tinha visto as fotos no 3D, aham. Quando eu abri a porta e entrei, tipo, eu já conhecia ele, sabe? Ficou na minha casa. Aí eu entrei, tipo, como se eu já, sei lá, já tivesse aí, já tinha visto, já... Eu já conheci o apartamento. É muito engraçado, né? É um trabalho bem bonito. É igualzinho o projeto. Você vê o 3D, é idêntico. Que top. Você tem foto pra gente colocar? Eu tenho foto. Vamos colocar aí que a galera gosta. E aqui ficou uma mesa de jantar, que na verdade cabe quatro pessoas, mas colocar uma banquetinha aqui que não é cinco, né? É, dá pra pôr cinco, né? Confortável ainda. Ficou muito show. E aqui o sofá, esse sofá vira cama ou é só sofá? Não, não vira cama, é só sofá. Nossa, parece que tem isso que faz isso. Ele foi sob medida, porque ali é bem... Essa parede dali, até a janela, eu acho que o espaço era menor e o sofá padrão, eu acho. Aí a gente mudou fazer. Ah, teve que fazer sob medida. Ah, e colocou uma cortina aí da blackout, então se quiser fica bem escurinho aqui também, né? Legal. Dá pra fazer um jantar romântico. Ai, dá pra assistir o outro. Tem rede ali, tá vendo? Ah, verdade. Se tiver uma treta no meio de jantar, se um não joga o outro lá embaixo, é maravilhoso. Tá tudo certo, pra todo mundo sobreviver. E aqui desse lado ficou o rack e a televisão. O home. E você colocou o porcelanato aqui também. É o mesmo daqui. Hum, que legal. A gente padronizou, botou o mesmo no home, na cozinha e no banheiro também, o mesmo. Nossa, ficou muito show, muito show mesmo. E aqui o... tem Beyoncé. Tem uma revistinha, duas só. Mas tem mais revista? Tem, isso eu te empresto. Mas devolve, hein? Posso ver? Eu posso pegar? Tá limpa a sua mão? Tá limpa. Pode fazer. Ai, deixa eu ver. Mas aí você compra lá fora essas revistas? É, eu recebo lá fora. Mas você vai lá pra fora pra comprar? Ou você tem algum lugar que você assina que tem coisa de Beyoncé? Eu já quero saber como é essa vinda. Essa, na verdade, eu ganhei de brinde ou um vinil. Mas tem umas lojas lá fora que vende também. Que vende também. Mas essas não é oficial, tipo... Eu ouço, mas quando é oficial, tipo, ela lançou. E isso são as lojas que lançam sobre ela, sabe? Todos os CDs, DVDs, alguns são fan-mates. E não tem, eu ouço, aí eu peço pra fazer. Mas a maioria é oficial. Que maravilhoso, cara. É, desse lado dá pra ver. A gente tava até perguntando pra você em off, né? Se ela que fez esses discos vinils ou não... É, tudo de época. É tudo original. Tudo original dela. É tudo lançamento dela mesmo. Que massa, que legal. O vinil foi e voltou, né? Tipo, lá em 2000, 2003, era mais comum. Aí veio o CD, aí ele foi um pouquinho de lado. E agora o hype tá voltando, né? E aqui tem uma varanda. Posso ir lá na varanda? Lógico, assim. Vamos mostrar a varanda aqui. Grandinha a varanda aqui também, né? Gente, pra um apartamento pequeno, cara, eu achei que ficou super confortável. Essa varanda. Ficou, né? E aí você fez o espaço de café. Aqui não tem fiance, não tô vendo? Pelo menos. Olha! Mas tem a M, ó. Tem a M aí, ó. Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Que legal, aqui é um espaço de viagens? É. É isso? É umas lembrancinhas. Que legal. Você parou só um espacinho. E aqui é a parte de café. Você curte café? Ai, eu amo. Sou viciada em café. Ai, que lindo. Desesperada. Bebo humores. Eu queria gostar de café, mas eu não gosto. Não? Ai, eu fiz um pra você. Ai, meu Deus. Eu, pra não dizer agora, eu tô gostando de cappuccino. Mas depende ainda do cappuccino. Porque eu sou a insuportável. Chata, né? É, insuportável. Passada. Insuportável. Depende do cappuccino, tal. Aí, eu vou lá. Ai, eu adoro café. Eu bebo muito. O dia todo, o dia todo. Isso faz mal, você sabe, né? Não, faz mal não tomar. Se eu não tomar, eu mato nervosa. Faz mal não tomar. Você tomou hoje? Faz. Eu tô tranquila, tô medicada. Três gotinhas, pelo menos. Três gotinhas atrás e três gotinhas à noite. Tá tudo certo. Olha lá, avião. Nossa, é muito perto, né? É, baixinho, baixinho, baixinho. E no quarto, de noite, você vê as luzinhas dele, assim, entrando na janela. Eu falei, meu Deus, ele vai bater, ele vai bater. Será que tá alto o suficiente? Jesus Cristo. E aqui ficou o condensador do ar, é isso? É, mas ela sai. É bom que tem uma disfarçada. Ai, que legal. Se precisar fazer manutenção, alguma coisa, tá fácil. Muito show. E o piso seguiu mesmo aqui também, né? A gente ia tirar essa porta. A gente tava pra tirar essa porta inteira, era tudo, né? Mas a gente tem a questão sonora, né? Do avião. É o inferno. O tempo do, o tempo todo. Aí a porta dá uma isolada na rústica. A gente gravou um, eu vou deixar aqui em cima, sugeridos também, na casa da Larissa, uma amiga minha, que ela também ia tirar e desistiu pelo mesmo motivo de você, por causa disso. Porque isso isola muito barulho, né? Ajuda. O vidro também, esse vidro aqui. É. Dá uma boa ajudada, uma verdade. Mas só ele sozinho já ia ser um pouquinho pior dos dois, ajuda mais, né? Bom, vamos conhecer a fatídica sapateira. Andiamo. O seu quarto que tem uma exposição de bolsas. Não tem muita. Vamos lá pra vocês verem. Vamos lá. Vamos lá. Quero imagens. Eu dou imagens pra vocês. Eu amo bolsas. Eu percebi. Bom, antes da gente falar sobre as bolsas e seu quarto, vamos falar porque o corredor também é bafônico. É. Essa parte aqui, o que você fez aqui, o que era? Conta a história. Eu gosto da história. Na verdade, no projeto tava pra gente guardar produto de limpeza, vassoura, roda, etc. Mas o baú ali, ele me supre pra guardar isso. E aí a gente aproveitou ele de uma outra forma, de uma forma melhor. Eu fiz sapateira, eu fiz sapateira, botei... Você que fez as divisórias, assim, também. Tava tudo pronto. Só a do meio e não tinha. Era maior, né? Pra pôr uma vassoura. Aí eu pedi pro menino pôr. O menino do... Só mais uma prateleira? Meu, porque parece que era uma sapateira mesmo. Ah, ficou certinho aqui. Ficou perfeito. Ainda mais ficou perfeito. Ficou muito legal. Bom, vamos pro banheiro? Vamos. Antes de ir pro quarto, banheiro. Banheiro. Gente, eu amei esse banheiro todo trabalhado no dourado. Nossa, bafônico. Inchalá. Você tinha uma noção, assim, tipo, assim, ah, queria esse estilo, queria a dourada? Você já tinha isso? Eu sempre gosto de dourado. Eu gosto de uma coisa mais elegante e remete a... Essa coisa sofisticada, né? Eu gosto. O banheiro ficou muito elegante mesmo. Sabe que eu tenho uma pergunta pra te fazer? Hum. Sobre o boxflex. Vou entrar, tá? Porque esses dias uma pessoa colocou um comentário lá. Eu já tive esse box, tá? Na minha casa. E nunca tive problema de água escorrendo pelo meio. Aqui. Ah, não. Já vazou água? Aí não. Não, né? Já vazou água por onde? Ela não vaza, mas quando, tipo, eu abro ele pra abrir a torneira. E aí você pergunta, eu no chão aí, mas é normal. Ah, tá, porque você tá vindo. Mas vaza aí no meio, eu não vaza não. Então, gente, se tá vazando, você pede pro homem que fez seu box voltar lá, porque não vaza. É a Xuxa. Xuxa toda hora. Xuxa, em cardácio, em perno. Tá passando aqui uma loucura. Então, se tá vazando, vai lá e pesquisa, porque... Pede seu dinheiro de volta. Pede seu dinheiro de volta. Chama o Celso Somano. Tá errado isso aí. E aqui, eu tava perguntando pra ela, eu perguntei se tinha feito, mas você disse que veio direto com a consultora, né? Veio da consultora. Que maravilhoso, gente. Acha veio já embutida. Maravilhoso. E aí você só revestiu. O revestimento não tinha. Era um outro piso, né? Tipo, tudo branquinho, a gente lebrou tudo. E colocou isso. E aí a gente só usou um vaso mesmo e veio da consultora. O resto, tudo... Tudo igual. Olha aqui que legal que ela colocou pra pegar o papel higiênico. Embutido, né? Embutido, porque aí não precisa de um lugar pra colocar. Bem legal. Eu posso abrir os armários aqui? Pode não, amor. Fica à vontade. Maravilhoso. E eu achei a altura também muito boa, né? Altão, né? Altão. Olha. Olha o espaço que tem. Olha isso. E a profundidade também ficou muito boa. Olha a quantidade de creme que tem essa mulher. Poderosa é ela, Brasil. Maravilhoso. Nossa, eu amei. Porque eu achei que ficou muito bem os espadas. E sabe uma coisa que é uma dica legal? E que também eu achei que ficou bom aqui? Não corta a sua cara no meio na hora que você tá se vendo. Você consegue se ver perfeitamente nesse. Eles perguntaram isso. E consegue se ver. Se iria vir o de abrir ou de orrer. O de abrir e no meio do rosto. Mas eu falei, isso é um problema? Aí a Aline falou, não é um problema. Mas se dá pra gente não fazer assim, a gente pode fazer, né? Exatamente. Aí a gente preferiu assim. Nossa, ficou muito melhor. De correr. Ficou muito melhor. Eu nem sei como era que a do outro. Mas olha. Ah, deixa eu tirar uma dúvida. Você gosta? Tudo bem que você tá três meses só. Então, talvez você ainda goste. Você gosta de piso cupida? Eu amo. Você ama? Eu achei lindo. Dá trabalho? Dá trabalho. Tem que limpar. Tem que limpar. Minha unha aba, minha unha aba. Mas vale a pena. Você que limpa? É, amiga. Eu limpo às vezes. Mas dá trabalho. Tem que tirar. Tem que limpar. Gente, eu vou ter que fazer esse comentário. Qual? A cara que você fez agora foi igual da blogueirinha, cara. Eu vou falar. Olha, igualzinho. Eu vou ter que falar se as pessoas falarem. Se não fosse assim, se fosse o... Como fala o outro? O plano. O sobrepor. E a gente ia limpar igual. Não ia limpar? Só não ia dar trabalho de tirar a pedra. Mas ia ter que limpar. Mas aqui, o seu não acumula. Eu acho tão lindo. Vale a pena o trabalho. Mas é porque o seu não acumula aqui. O meu ficou acumulado aqui. Humula sim, meu amor. Tem que passar a bochina. Fala assim, tem que limpar, amiga. Você sabe o que é limpeza? Você é um sinurista? Eu também não. Sabe essas unhas que a vida te deu? Esprega, minha filha. Tem sujeira até hoje embaixo. Maravilhosa. Não, mas ficou muito lindo. Parabéns. E aqui... Ah, aqui é normal, gaveta? É, e é um basculante. Aí tem umas bãozinhas ali. Legal. E é uma aveta. Aí eu deixo toalha. Ah, maravilhoso. Aí ele falou pra fazer cesto de roupa suja, né? Mas aí eu deixo a roupa suja dentro da máquina. Não, mas é verdade. Já tira e já põe direto na máquina. Olha lá dentro. Aí depois juntar, lava, né? Maravilhoso. Bom, vamos conhecer o quarto? Porque quando é pequenininho, a gente tem... Tem que sair tudo. É isso, é prático também, né? Onde é o conceito de roupa suja, né? Não tem como. E você não estende, né? Você já usa, lava e seca direto. Eu tenho um varalzinho ali. Você consegue? Aí, tipo, onde era só lavar, eu estendo ali na varanda mesmo, rapidinho, ou onde é, tipo, edredom, uberto, coisa pesada. Aí eu penso assim, ah... Caraca, consegue lavar isso? Sai bem, hein? Sai bem sequinho. É bem boa. É da LG. É. Eu não sei a Marca. Mas ela tem Wi-Fi. Ela é pelo Wi-Fi, você consegue lavar ela à distância. Você, tipo, deixa a roupa e o sabão lá dentro. Aí você tá lá, tá lá não sei aonde. Aí pelo aplicativo ela começa a lavar sozinha. Nunca fiz isso, mas faz. Dizem que faz. É ótimo. Nunca usei, mas... Dizem que funciona. Se eu precisar, é bom usar. Bom, e aqui é seu quarto. Eu já gostei da porta, porque você fez diferente também, né? É, a gente tirou a porta pra conseguir um pouquinho mais de espaço lá dentro. A porta, né? Quando abre, tem que ter o espaço dela ali. Aí essa porta amarão, ela é menorzinha a abertura, né? Ótimo. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? É agora. Estão listos? Fala inglês. Edu, abro espanhol e parlo italiano. Mentira. Não, não é espanhol sim, italiano não. Um pouquinho. Mas você fala inglês e espanhol? Nossa, faz umas aulas pra mim, queria tanto aprender a falar inglês. Abro super barato. É? Me deu umas aulas precisando, viu? Queria muito, mas tô falando sério. Mas eu aprendi em Snow. Você não tem ideia? Não. A Beyoncé, óbvio! O meu hobby era traduzir as músicas. Eu queria entender o que ela falava. Aí eu começava a traduzir, aí eu traduzi uma música inteira. Aí eu vinha pra próxima música, eu lembrava das palavras que eu já tinha ouvido antes. E aí eu começava a traduzir na minha cabeça sozinha. E aí eu ouvia ela falar em entrevista, e nem entendeu o que ela falava. E aí eu me sou, tipo, falando de sozinha. Ai, eu... Morei no Reino Unido um tempo, fui pra Alemanha, fui pra vários países, falei inglês, sozinha. Nunca tinha feito um urso. Nada, nada, nada. E me virou muito bem, modéstia a parte. Inteligência que fala também, né? Modéstia a parte, me viro bem. Inteligente que fala, né? Vamos dar esse biscoito também. Todo mundo consegue, é só a gente se dedicar. É um assunto que me interessa. Quando o assunto te interessa, estudar, ele não é um problema, é um prazer. Mas sabe qual é a minha questão? Eu amo inglês, amo mesmo, assim, porque acho que o principal é quando você não gosta de aprender. Só que não vai. Acho que eu precisava achar uma Beyoncé, alguma coisa que me movesse. A música te ajuda a pronúncia. É, eu acho que eu precisava... Não, eu falei Beyoncé, foi brincando, mas assim, acho que eu precisava de alguma coisa pra mover, igual. Eu já gosto da língua, mas eu preciso de alguma coisa, tipo assim, que eu queira aprender, igual. Você queria muito saber a entrevista que ela tá falando, você queria muito... Um motivo. Um motivo, exatamente. Começa a ver filme, legendado, começa a ver série, tudo lá. Agora eu tô veia, né? A criança. Véia torna. Véia torna eu. Bora entrar nesse quarto bafônico. Gente, aqui, ó. Uma bolsinha dessa aqui tá meu carro. Para. Vamos levar uma sopa aqui, tá bom. Gente, maravilhoso esse quarto. Tá, vamos falar do quarto, você já tinha pensado nessa exposição de bolsas, qual foi a ideia daqui? A disposição da ama e do guarda-roupa já tinha mais ou menos isso, né? Tá. Porque já era do... A gente manteve. Ele até me deu uma outra ideia de pôr assim, mas eu não gostei. A gente manteve assim, e aí veio da consultora. Aham. E o guarda-roupa ali, e ali ele tinha... Perguntou se eu iria fazer, tipo, um outro armário ali, né? Aham. Fechada. Ah, sim. Aí eu não, eu pedi aberto pra... Falei pra ele, eu tinha bastante bolsa. Aham. E eu gostava de expô. Aham. É tipo, faz parte da minha decoração pra mim. Faz mesmo. Pra eu hosto. Aham. E aí ele fez essa parte bem grande ali, elas fazem ali um LED. Meu avô, ficou incrível. Pra dar um... Não, ficou... Uma decoração o quê? Pra dar um brilhinho. Um brilhinho. Um charme, né? Um quê? E desse lado também, né? É. Ah, gente. Se você achou que acabou, não, não, meu amor. Cadê? Tem mais ali. Cara, eu tô passada chocada. Tem mais umas ali dentro, que não coube. Enfim. Você é a louca da bolsa oficial. Roupa, roupa. Eu não tenho roupa, mas bolsa... Você se garante. Tipo, não importa, eu tô chegando com a minha bolsa. Me deixe. E sapato? Ah, não, sapato também é uma tântura. Sapato, ó de bota. É, não, não é tanto mesmo. Salto, eu não uso muito. Eu já sou muito alta. Aham. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,80. Cara, você é alta mesmo. 1,78, é. Eu tenho 1,75. Ah, tá mole aí, vai. Ah, agora. 1,78, meu amor. E aí eu não uso muito salto, não off. Mas sobre as eu uso, né? Mas sabia que eu tive complexo um tempo com a minha altura? Eu também tinha na adolescência. É, então... Hoje não mais. Se eu usar um saltão, eu uso. Mas eu não uso. Eu só sou véia. Aí dói meu pé, dói tudo. Aí eu vou numa rasteirinha, já tá maravilhoso. É isso. E eu tô adorando, porque a gente tá numa fase, assim, numa época, num hype, assim, que as pessoas estão usando o mesmo salto, né? Graças a Jesus. Graças a Jesus, cara. Eu tô tão feliz com isso, enfim. E é igual que virei mãe, então, agora, principalmente. E você ainda conseguiu fazer uma penteadeira? É. Amor! Um espacinho pra se maquiar, pra fazer o cabelo. Olha que legal isso aqui! Ih, ela colocou ali, ó. Nossa, isso salva muito! É, porque não chama de pôr, né? Uhum, muito show. Isso aqui acende, não acende? Aquelas bem... Acende, mas tem que apertar um botãozinho lá atrás, peraí. Por quê? Ué, porque tem. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Nossa, ficou um espaço bem gostoso aqui, né? Nossa, ficou muito bom, muito bom. Adorei. Ficou chique, ficou bonito, ficou legal. E é baú? É baú. Dá pra caber mais coisa, né? Tem bastante coisa lá dentro. Salvou, viu? Né, dá pra abrir pra nós, né? Nossa, salva a vida. Dá, vamos ver. Adoro, adoro. Essa coisa não me garanta, não sei o que tem lá dentro. Qualquer coisa a gente corta, vai. Vamos ver se a gente vai cortar ou não. Ai, meu Deus. Ah, tá arrumadinho. Cheio de mala, a louca das viagens. É. Ah, não, tá super ok. Tá bom? Onde eu ia pôr essas malas se não tivesse isso? Imagine. Não tem como. Verdade. Não, isso salva, né? Eu falo cama, baú, salva. Essa cama é de casal. Ela é padrão. É padrão, casal padrão. Ficou muito show. E a mesa de cabeceira você usou diferente, né? Uma aqui, penteadeira e ali a mesa de cabeceira mesmo com as gavetas. É, tem umas gavetas, né? E aí a gente usa, eu uso pra botar a maquiagem. Tudo mais. Chapinhas, botar as coisas, as baluncinhas ali. E o guarda-roupa também ficou muito show, porque ao mesmo tempo que aparece, dá uma escondida, né? É, eu vi do Reflecto. Ele é o bronze, bronze. É o mesmo do painel ali de entrada. Ah, verdade. É bronze, é. É bronze, é. Ali tem um espelho. Ajuda, né? Ali, amor, é o espelho. E dá uma ampliada também, né? Aí, ó. Olha o espelho. Ah, é verdade. Acaba dando uma ampliada. E agora eu entendi da porta que você disse, porque senão... É, porque se fosse de abrir, o guarda-roupa ia ser mais pra lá. Ia ser menor ainda. Aí ele fez essa de amarão. Mas eu... Eu torci o nariz, na verdade. Quando eu for de amarão, eu falei, ó, meu Deus. Eu queria de o re. Mas eu achei que não ia ter espaço, ia ficar muito pra cá. Ah, é porque eu teria que puxar mais pra ela entrar. Mas eu achei que ela seria mais feia, não é tão feia, bonitinha. Não, é legal. O ó, né? É, porque ele fez uma camarão personalizada pra tu, né? E ficou... Ficou top. Nossa, olha quando ele viu assim, que bonito, que ficou... Babado. Já acabamos. Já? Mas eu não vou cerrar aqui, não. Já. Mas calma. Muito rápido. Muito rápido. Vamos gravar de novo? Eu não falei nada, gente. Tem toda coisa instalada. Então vamos. Então bota pra fora agora. Então vamos terminar, vai. Acabou. Ai, tá. Você nem viu minha tatuagem, né? Você nem viu minha tatuagem, né? Você nem falou nada da minha tatuagem do Abinho. Ai, olha, péssima. Cadê? Gostou? Olha, aqui também. Maravilhosa. Foca na tatuagem. Desesperada. Você já chegou perto dela? Eu vou te mandar uns vídeos. Assim. Já aqui, ó. Dá pra ver que é você na foto aqui, né? É, mas isso aí é uma estátua. É madame que eu sou, meu amor. Putz, eu achei que era uma estátua. Dei um escândalo quando eu vi essa estátua. Mentira. Eu berrava tanto, porque... Eu tinha ido nesse museu em Amsterdã. E aí eles trocam as estátuas. Tipo, o museu dessa cidade, manda pra outra. Aí o da outra, manda pra essa. Eles trocam pra... É repetitivo, né? Pros turistas. Quando eu fui, não tinha a Beyoncé. Fiquei revoltada. Tinha todo mundo naquele museu. Falei, não é mais ou menos essa merda. Aí depois de um dia antes, eu fui em Berlim. Também não achei ela. Pode falar pra uma? Pode, claro. Uma porra. Aí o ano passado, eu fui em Londres. Ela tava. Mas eu nem... Não, foi o ano passado só? Eu nem tava pensando em ter ela. Eu sabia, não tinha. Eu tava na parte da rainha, da princesa Diana, não sei o quê. Quando eu virei assim, ela tava assim, ó. Menino, eu dei um grito. Eu dei um grito. Eu saí, parecia... Era ela de verdade. Eu saí correndo assim. Todo mundo ficou assim, me olhando, uma doida. Quem é louca? E eu abraçava, espátua, beijava. Eu gravava no cabelo, fazia vídeo, foto, beijava. Não saia de lá. O povo vinha, não deixava vindo, não soltava. Foi um inferno. Você tava sozinha? Tava com minhas amigas. Ai, meu Deus, imagina a cara das amigas. Foi tudo. Não, era do povo, né? Tipo, deixa eu também, eu não. Não, é minha. Me respeita. Maravilhosa. Gente, tá, eu amei. Eu amei te conhecer. Eu amei conhecer sua história. Eu amei conhecer sua casa. Você é maravilhosa. Ah, para. Eu sou amiga, de verdade. Você é incrível. Eu tô apaixonada. Foi um prazer te receber. Foi muito legal. É muito importante você ir pra mim. Porque eu precisei muito, assim. Eu vi muito vídeo seu durante esses anos. E tava muito legal. Obrigada por ter vindo. Eu tô muito feliz, de verdade mesmo. Gente, foi incrível. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Eu sempre deixo no box de informação todos os produtos que ela usou, da casa, todos os detalhes aqui. E no blog a gente coloca foto. Se ela mandar foto de antes e depois, a gente sempre joga lá também. É isso. Curte, comenta, se inscreve. Comenta, compartilha. Por favor, compartilha com todo mundo. Sua amiga gosta de Beyoncé? Manda pra ele. Não gosta? Manda também. Um beijo e tchau. Ai, eu amei, gente. Muito bom, muito bom. Tchau, tchau, tchau.